É uma loucura só, a queima total de estoques aqui da Mizutavel. Aproveite várias marcas, vários modelos com preços e condições que só a Mizutavel tem pra você, não é Juliano? É isso aí, são mais de 150 veículos, até 3 mil reais abaixo da tabela com um ano de garantia. Olha, tem IPI reduzido, a melhor avaliação do seu usado, na hora de fazer a troca, uma super avaliação do seu usado, aqui na Mizutavel, não é mesmo? É isso aí, cobrimos sua oferta, traga pra nós aqui. Compra, venda, troca, é em único lugar, aqui na Mizutavel, aproveite, financiamento em até? 60 vezes sem entrada. 60 meses sem entrada, aproveite, confira, queima total, olha só as marcas e os modelos. Tem Corsa 2010, completo 1.4, Flex, Fox 2009, Corolla, Gol, Prisma, todas as marcas, vários modelos, só que... Na Mizutavel, aproveite o endereço... Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 1143. 1143, aqui na rotatória da Cobal, no Modilar. O telefone... 4790-4455. 4790-4455, Mizutavel.com.br. Tá esperando o quê? Quer fazer um grande negócio? Vem pra cá!